Bom dia, sou Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália e hoje eu vou continuar a nossa minissérie dedicado aos vídeos sobre os trens na Itália. Como vocês devem ter percebido, no nosso canal vocês vão encontrar vários vídeos como comprar online o bilhete do site da Trena Itália, quanto tempo chegar antes na estação, se é possível trocar o bilhete, se não é possível, enfim, temos mais de 5 vídeos dedicados a esse assunto no nosso canal e hoje eu quero fazer um vídeo super especial dedicado a compra do bilhete através da companhia Italo. Muitos me perguntam qual que é a melhor companhia, Italo ou Trenitalia? Na verdade são duas coisas diferentes, a Italo é uma companhia privata, enquanto a Trenitalia é uma companhia pública. Muitos perguntam, porque percebem que obviamente eu dou sempre muita preferência a Trenitalia, não é que a Trenitalia é melhor do que a Italo, pelo contrário, a Italo é uma companhia nova e tem muitos trens novos, ótimos trens e ótimos preços. Eu dou sempre preferência a Trenitalia porque a Trenitalia ela trabalha em todo o território italiano, enquanto a Italo é uma companhia nova e trabalha principalmente no norte da Itália, no sul da Itália ela trabalha ainda muito pouco, eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco no site, isso na prática, não na teoria. Agora sim, o que eu aconselho sempre quando vocês forem comprar o bilhete, abrirem duas páginas, uma para Trenitalia e uma para Ítalo e fazer sempre a comparação de preço entre as duas, porque pode ter uma mudança muito grande, um valor muito grande de preço entre uma e a outra, porque existe muita concorrência entre as duas, portanto dessa forma vocês podem conseguir realmente economizar muito dinheiro e sempre seguindo aquela minha famosa dica de comprar o bilhete do Tren em média entre 4 a 3 meses antes, não antes de 4 meses, porque geralmente vocês não conseguem, porque os horários não estão atualizados nos sites, portanto entre 4 a 3 meses é um ótimo período para a compra dos bilhetes do Trens, até mesmo um mês antes vocês com certeza vão conseguir várias ofertas, porém entre 4 a 3 meses é o tempo ideal. Vamos ao nosso vídeo? Basicamente vocês vão digitar no Google Italo, Italo Treno, na verdade entre a Ítalo e Trenitalia, a Ítalo é muito mais fácil para a compra do bilhete, ok? Vocês vão perceber isso se vocês verem os dois vídeos, tem italiano e tem inglês, eu vou deixar italiano porque é muito simples, muito simples o site, mas vocês podem colocar também em língua inglesa. Dove vai andar aonde que você quer ir? Da? Aqui tem as várias companhias, as várias estações, como vocês percebem, principalmente no norte da Itália, como eu já tinha especificado, enquanto no sul da Itália, vocês estão vendo, essa aqui é a maior parte dessa, são sul, caseta, perdão, cosense, enfim. Aqui eles trabalham com ônibus, então assim, conexão entre trem e ônibus. Portanto, para o sul da Itália eu aconselho sempre o uso da Trenitalia. Vamos lá, vamos fazer uma compra de um bilhete de Roma, Roma Termini, solo and data, olha gente, solo and data é subentida, data retorna, ida e volta, a, eu quero ir para Firenze, Santa Maria Novela. A data de partida, vamos escolher daqui dois meses, então dia 19, preferência de faixa horária indiferente, eu vou colocar entre 5 e 4 e 2 da tarde. Passageiro adulto e infante, aqui tem as várias possibilidades, eu vou colocar um adulto e cerca, que é pesquisa. Como vocês percebem, vem os vários horários, olha só, nessa daqui tem alguns descontos. Vamos escolher qual horário que vocês querem, de Roma para Firenze, são uma hora e 32 minutos de viagem. Vamos escolher de manhã, vamos escolher essa daqui, uma, essa. Ok, eu escolhi aquele horário, 8 e 15, chegando 9 e 46, existem basicamente, ao contrário da Trenitalia, que os nomes são diferentes, essas são as categorias, Smart, Smart seria mais uma segunda classe, enquanto Prima, Primeira, Confort, uma classe intermediária, e Clube Executivo, obviamente, é sempre a melhor. Por exemplo, Saloto, 100 euro Saloto, 100 euro por pessoa, que é praticamente 4 pessoas somente que vai. Então, tem várias possibilidades, a Flexível, a Econômica, o Alau Coche. Se vocês fazerem uma breve, darem uma breve olhada, tipo Flexível, você vai perceber o que você pode fazer. Na Flexível, a mudança de nome, o câmbio de nome é gratuito, modificação de data e de horário é gratuito, se você renunciar ao viagem, eles vão ficar com 20% do que você pagou, ok? A Econômica, dá uma olhada, oferta comercial e econômica, mudança de nome, gratuita, modificação de data e horário, você vai ter que integrar, ou seja, vai pagar 20% a mais do que você já tinha pagado, para poder fazer a mudança de data e de horário, enquanto para renunciar à viagem, eles vão ficar com 40% do que você tinha pagado, ok? Lau Coche, se você for mudar nome, tem que integrar 1€, se for mudar da Tenho Horário, você vai ter que pagar 50% a mais do que você já tinha pagado, enquanto para renunciar à viagem, não é reembolsável. Então, muita atenção sempre no momento da escolha. Aqui temos poucas ofertas, porque eu escolhi somente 2 meses, tem pouquíssimas ofertas, mas eu vou, por exemplo, na tarifa de primeira classe, eu vou pegar essa de primeira classe, porque comparando o preço está ótimo, vocês estão vendo? Eu já viajei em Smart em primeira, a diferença entre Smart e primeira é uma bela diferença, portanto, se você puder, escolha sempre Comfort ou Primeira. Eu vou escolher na tarifa econômica, ou seja, olha lá, se eu desistir da viagem, eles ficam com 40% do que eu paguei, tá vendo? Então, sempre com atenção nas coisas. Primeira classe e continua. Como vocês vão perceber, é muito fácil a compra do bilhete pelo site da Ítalo, muito mais simples que o site da Treino Itália. Nome, Ana Patrícia da Silva, e-mail, vou colocar esse, colocar o e-mail do site, anapatrícia, arroba, viajandoparaitalia.com.br. Confirmar o e-mail. Ok, pagamento, dá uma olhadinha, gente. Dia 19 de julho, 8h15, chegou no 9h46, Roma, Termina, Firenze, Santa Maria Novela, que é a estação principal de Firenze, ambiente primeiro, ok? Tipo da oferta econômica, uma pessoa, detalhes dos passageiros, o posto, carotza, ou seja, carotza, vagão número 2, posto 24, lugar 24. Esse bilhete não precisa ser modificado, tá bom? O preço é R$31,90. Aqui ele está dizendo se vocês quisessem mudar o horário e o preço, mudar os lugares que eles deram, não vou fazer isso, obviamente. E aqui, método de pagamento. Por exemplo, cartão de crédito, PayPal, crédito Itro, se você tiver crédito Itro, aqui tem os vários pagamentos. Se você escolher carta de crédito, basta preencher tudo, tudo aqui e fazer acerto e término, obviamente, e depois, acquisto. A partir do momento que você acquista, esse bilhete vai chegar diretamente no teu e-mail. Simples assim. É isso, como vocês perceberam, é muito simples a compra do bilhete através do site do Italo. Se você for fazer a comparação entre os dois sites, veja também lá no blog os posts onde eu falo, onde eu mostro o passo a passo tanto para o Trinitalia quanto para a Itro. Eu aconselho sempre a utilizar esses dois sites, porque você com certeza vai economizar muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, comparando e utilizar sites de intermediários, ok? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Lembra de curtir, lembra de assinar o nosso canal. Fora isso, lembra que a Ana Patrícia e a Elzinha brasileira que moram na Itália há 15 anos, oferecem um serviço super especial de consultoria para a organização do teu roteiro da melhor forma possível. Esse serviço é super exclusivo para pessoas que não têm tempo, para pessoas que entendem que a Itália realmente é um país com um patrimônio da Unesco enorme, não é tão simples assim organizar uma viagem para a Itália. podem consultar o meu serviço, o serviço de uma brasileira formada em turismo na Itália. Para informações sobre esse serviço, basta você ir lá no nosso blog viajandoparitalia.com.br. Te aguardo. Te deixo. Te deixo. com um grande abraço e com um grande bacio da minha Itália e te vejamos no próximo vídeo.